Pessoal, estamos no primeiro dia de campanha aqui com o Arthur Duval e Adelaide. Sempre bom lembrar que o número é 51, para você não esquecer lá na hora da urna. Então, antes de qualquer coisa, primeiramente 51. Segundamente, no primeiro dia de campanha, com voluntários, fizemos uma grande carreata, sem um centavo de dinheiro público, com os candidatos também da chapa do Patriota participando. E eu quero ouvir do Arthur e da Adelaide o balanço deles, dessa participação voluntária nesse primeiro dia de campanha, da carreata e do reconhecimento na rua que eles tiveram. E comparando também com campanha de Covas, Fusso Mano, Márcio França, os principais concorrentes que estão aí. Vamos lá, a gente foi. O primeiro a chegar, nós estamos sendo os últimos a sair. Você pode ver aqui, todo mundo já foi embora. Não tem um centavo de dinheiro público, não tem um apoio de sindicalista, só com gente de verdade querendo apoiar e querendo fazer diferença. Isso para nós é fundamental. Enquanto eu, você, Adelaide, você que está pagando, estamos pagando imposto para financiar Bruno Covas, gastando dezenas de milhões de reais com campanha e propaganda, financiando o caminhão de som que estava aqui do Márcio França, financiando o Celso Sussomano, o panfletinho do Celso Sussomano, nós aqui com o nosso dinheiro, com os militantes que de fato acreditam em São Paulo e vieram de graça, nós estamos sendo maiores do que esses caras. Então, muito obrigado. E ó, eu só tenho a agradecer, eu tenho certeza que essa campanha vai ser muito reveladora. Muito bem. Adelaide? É, foi uma coisa que foi muito emocionante para mim, Kim, foi as pessoas reconhecerem a gente na rua. Foi muito legal, porque a gente passou, nós fizemos um circuito ali, passando pelo centro de São Paulo, que é um centro muito sofrido, e que a gente vai mexer nisso, e a gente percebeu as pessoas acenando das janelas, da rua, reconhecendo a gente como candidato. Foi extremamente gratificante no primeiro dia de campanha, hein? Pois é. Como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar lá. É isso aí, ó, Arthur Duval, 51, primeiro debate já na televisão, é quinta-feira, quinta-feira, sintoniza, acho que é na Band, se não me engano, vocês sabem se é? Não, acho que é na Band, que não me engano. Acho que é na Band, é o primeiro debate, já vai estar lá o Arthur, e também os próximos atos de campanha. Fiquem ligados aqui no meu canal, vou divulgar, página do Arthur, página da Delayde, vamos divulgar os atos de campanha, é importante que vocês compartilhem. Aliás, para quem não se lembra, né, a lei do Brasil é tão bizarra, que o MBL, que é o movimento político, não pode fazer campanha política, porque tem CNPJ, e a proibição que era para ser para empresas se tornou para qualquer personalidade jurídica. Então, a gente não pode divulgar lá, a gente depende de vocês, compartilhando, curtindo, comentando para engajar nessa campanha. Pouco tempo de televisão, o que a gente está dependendo, de trabalho voluntário, de vaquinha, né, no apoia.org barra... Arthur Doval. A boa notícia é, nós somos, de longe, a maior campanha web. Maior campanha web, e com maior vaquinha também, com maior doação voluntária, é com o seu dinheiro, é com o seu trabalho, é com o nosso esforço, que a gente está necessitando para chegar na vitória no dia 1º de novembro. Não, dia 15 de novembro. 15 de novembro. Errei! Dia 15 é 51. Em verde. Ah, muito bem. Dia 15 e 51. Eu disse para mim, mas para você assim, dia 15 é 51. Muito bem. Uma coisa super importante, é que quando a gente começou, lá em 2014, nós éramos poucos, e todo mundo dizia, isso não vai dar em nada. Pois é, nós começamos hoje, e isso vai dar sim, vai dar muita coisa boa para São Paulo. É isso aí. Valeu. Valeu.